Música Como parte da programação do Fórum Social Temático, será lançado amanhã em Porto Alegre o projeto da construção do espaço História, Memória e Verdade do Mercosul. O espaço vai contar com exposições e biblioteca e estará aberto ao público para visitação e pesquisa. A repórter Daniela Almeida, de Porto Alegre, tem ao vivo as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Começa em alguns minutos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a sessão do Fórum Social Temático, Memória, Justiça, Verdade, os Direitos Humanos e as Lutas Sociais. Aqui vão estar autoridades da Argentina, Paraguai e Uruguai, países que, como o Brasil, sofreram com ditaduras entre os anos de 1960 e 1980. Representando o governo brasileiro, está aqui ao meu lado a secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, a ministra Maria do Rosário. Ministra, qual a importância de se relembrar esses fatos? É para que não se repitam mais ditaduras nesses países? Principalmente por isso, porque o compromisso da atual geração é seguir o legado, inclusive, de lutas, daqueles que construíram a vida democrática deste país. Nós estamos falando livremente sobre isto, em uma empresa pública de comunicação, mas hoje nós podemos dizer que o Brasil tem liberdade plena de comunicação, de informação, que não há censura e que os movimentos sociais são livres para a sua organização, os partidos políticos, há eleições gerais, mas nós vivemos um tempo muito duro, um tempo de negação da democracia, da liberdade e dos direitos humanos, cujo método de atuação da ditadura foi a tortura, o desaparecimento forçado e as mortes. E relembrar isso, manter vivo a memória disto, é um dos elementos fundamentais para a vida democrática nacional. E o mesmo objetivo tem o projeto que vai ser lançado amanhã aqui na capital gaúcha. Aqui na capital gaúcha nós estaremos lançando amanhã o início de um trabalho chamado Memorial, sobre memória e verdade, no âmbito do Mercosul. É uma decisão dos países irmanados no Mercosul, todos eles, como tu bem apresentaste, viveram situações de ditaduras militares e naquele período, nos idos de 1960, 70 e 80, nós tivemos a conexão dessas ditaduras destruindo os ativistas de direitos e da liberdade neste continente, através da chamada Operação Condor. Pois para marcarmos uma conexão de solidariedade e direitos humanos, é que estamos preparando memoriais reais, com acervo e com vida para manter viva essa memória da interlocução das lutas da América Latina e levarmos também para o próximo período, não apenas um Mercosul econômico, mas um Mercosul social, um Mercosul cultural e um Mercosul pela democracia, já que estamos irmanados neste período também com os demais países na vida democrática. E esse espaço vai ter lugar para exposições permanentes, temporárias, bibliotecas? Na Argentina, no Uruguai e no Chile, estes espaços já têm muito dessas características. No Brasil, nós temos um projeto importantíssimo em Belo Horizonte, já, um memorial da anistia, e aqui em Porto Alegre, este memorial voltado à Operação Condor, ele terá justamente essa vida. Não se trata de um museu, no sentido mais, enfim, anterior do conceito que existia com essa palavra. A ideia de um museu e de um memorial nos dias atuais é a ideia de um espaço vivo e interativo com a sociedade. Então a sociedade também vai poder contribuir para esse acervo? Certamente. Aliás, no Brasil dos nossos dias, em tempos de comissão da verdade, de direitos humanos e de afirmação democrática, com a Lei Geral de Acesso à Informação, sancionada pela presidenta Dilma no último ano também, é muito importante que todo cidadão e cidadã que tenha contribuições, que perceba que tenha informações sobre aquele período, sobre a vida nacional, faça com que essas informações cheguem ou à Secretaria de Direitos Humanos, faça contato até através do número 100, no 100, que é o Disque Direitos Humanos, para passar o seu acervo, a sua contribuição para as universidades, com os observatórios, mas também através da TV Brasil, da NBR, através, enfim, dos canais de comunicação públicos, que estão fazendo também um trabalho de resgate desse acervo. Muito obrigada por sua entrevista. Mais informações sobre as ações do governo para a memória e a verdade, acesse a página da Secretaria de Direitos Humanos, que é www.sdh.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Daniela. Legenda Adriana Zanotto